Olá, sétimo ano, me chamo a professora Elidiane Neves, ministra da disciplina Língua Portuguesa e nós vamos ver o verbete e o uso do dicionário, página 51 do livro. Vamos ver o que o livro nos dá, o uso do dicionário e a estrutura do verbete. Você já estudou como são organizados os verbetes em um dicionário? Agora vai estudar a estrutura que eles podem apresentar. Bom, sei que vocês possuem um dicionário em casa, lembrem-se que nós vamos sempre usar o dicionário. Então, hoje nós vamos aprender a como utilizá-lo. O dicionário, ele nos traz palavras, certo? E traz também os significados e a estrutura que nós vamos ver no dicionário. Nós vamos ver a palavra, certo? Como, por exemplo, aí no livro ele dá língua, a palavra língua. E nós vamos ter a separação silábica da palavra língua, o seu significado, certo? Mas também vai ter o gênero, ou seja, feminino ou masculino. Um número, que isso quer dizer se é singular ou plural. E a classe gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um pronome, um artigo, certo? Então, vamos ver, vamos acompanhar a página 51 do livro de língua portuguesa. Ele nos dá a palavra língua. Língua, singular feminino. Então, nós vemos que o primeiro significado da palavra língua, ele dá um significado anatômico, certo? O segundo, qualquer coisa que lembra a forma desse órgão. Língua de fogo. Terceiro, o significado. Sistema, no caso, tem daqui um significado perante a linguagem, certo? Sistema de símbolos convencionais, horários por meio dos quais os seres humanos, como membros de um grupo social e participantes de sua cultura, comunicam-se e expressam pensamentos, desejos e emoções. Idioma. O quarto, o léxico e gramática próprio de uma época, de um escritor, de uma região, de um grupo profissional. O quinto, singular masculino. Pessoa que serve de intérprete. Franz é o língua da expedição. Percebam que, neste quinto significado, ele nos dá um outro número e um outro gênero. Por quê? Porque, neste caso, língua é utilizada de uma outra forma. Nós vamos observar que as palavras possuem significados diferentes a partir dos seus contextos, certo? Então, vamos dar uma olhada como aparece no dicionário. Minho Aurélio, certo? Mas em qualquer outro dicionário. Isso é uma inversão. Por exemplo, a palavra alavancar, certo? Aqui no meu dicionário diz que alavancar é um verbo transitivo direto. E o primeiro significado de alavancar é mover ou levantar algo como auxílio de alavanca. O segundo significado, figurativo, elevar a uma posição de destaque. Terceiro significado, figurativo, promover e estimular. O quarto significado, também figurativo, custear, financiar, certo? Então, o que nós observamos? Que esse figurativo significa que é um significado além do convencional usado por nós, certo? Que aquela palavra pode ter. Então, além disso, do significado das palavras, o gênero, o número e a classe gramatical, vamos ter enumeração dos significados como vimos. E para finalizar nossa aula, atividade para casa, página 51 e 52. E para finalizar nossa aula,